Olá, nós somos a Associação Caatinga, uma organização não governamental que há mais de 20 anos trabalha para defender a única floresta exclusivamente brasileira, a Caatinga. Durante a nossa história, envolvemos diretamente mais de 3.600 famílias em ações socioambientais de convivência com o semiárido. Também ajudamos na criação de 25 unidades de conservação e na proteção de espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo, a onça parda e o tatubola. O tatubola foi o mascote da Copa do Mundo por uma indicação da Associação Caatinga e se tornou uma espécie ícone da conservação do bioma. Eu protejo o tatubola! Também somos gestores da Reserva Natural Serra das Almas, a maior reserva particular do patrimônio natural do estado do Ceará, com mais de 6.200 hectares de caatinga preservada, um verdadeiro santuário ecológico. Mas não se trata apenas de proteger a natureza. Nós buscamos oportunidades melhores para o sertanejo. Maneiras de mostrar como é possível um convívio saudável, harmonioso e próspero do sertanejo com o semiárido e com a nossa floresta, a Caatinga. E mesmo com duas décadas de conquistas, nosso trabalho não para por aí. Nós precisamos avançar muito na preservação da Caatinga, na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nesse bioma. Contamos com o seu apoio. Siga as redes sociais da Associação Caatinga, acompanhe o nosso trabalho, se engajem nas nossas causas e seja um defensor da natureza, um defensor da Caatinga. Siga as redes sociais da Associação Caatinga, acompanhe o nosso trabalho, se engajem nas nossas causas e seja um defensor da Caatinga.